Ô, louquinho, meu! 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 Esse é o DJ Mar Dando aula de condução Chama, papai! O bonde tá passando, putaria começou mulher Joga essa rabeta, hoje a tropa quer caô Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar balançando, vai ganhar só piropada Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar rebolando, vai ganhar vinte, piroquada O seu bonde se pega sorrindo, vem moleque, você tá gostoso Tá passando no body, o bonde no pão perigoso A gente é muito putaria, caralho, rala Tá louca de bola, tá descendo até o chão Tá louca de bola, tá descendo até o chão Tá, tá com o bundão Taca no bundão Taca, 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 taca no bundão Esse é o DJ Mar, dando aula de produção, chama papai O bonde tá passando, putaria começou mulher, joga essa rabeta, hoje a tropa quer caô Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar balançando, vai ganhar só piropada Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar rebolando, vai ganhar vinte, piropada Hoje o bonde te pega sorrindo, vem mulher, quando tá gostoso Tá passando no bonde, o bonde não põe perigo É, vinte muito de putaria, caralho, rala Tá louca de boa, tá descendo até o chão Tá louca de boa, tá descendo até o chão Esse é o DJ Mar, dando aula de produção, chama papai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado